Então eu peço que você coloque assim, coloque a sua mão no chacra cardíaco, coloque as duas mãos, né? Eu vou usar aqui o meu sino tibetano, que eu trouxe lá do Nepal, para quem não conhece ainda. É um sino rústico feito à mão, com 11 ligas metálicas e que tem uma vibração muito curativa, tá bom? E aí, quando eu toco esse sino, eu estou mandando um WhatsApp para as suas células, né? Eu estou exatamente relembrando um pouco do que a gente fez na imersão. Quem é você? Ei, o que é que você está fazendo agora? Por que você está direcionando tanto tempo da sua vida para hábitos que são autodestrutivos? O que é que te faz se distanciar do seu propósito? Que tal você reconhecer a grandeza do seu ser? Que tal você reconhecer a inteligência que habita o seu corpo? Que tal reconhecer a sua capacidade inata de se curar, de evoluir, de se transformar? Ei, você aí, por que você se distanciou do amor? Por que você se distanciou da gratidão? Por que você deixou que a amargura penetrasse diariamente no seu coração? Sim, é possível ser diferente, mas eu não posso fazer isso por você. Ninguém pode. Que tal você, nesse final do ano, tomar a decisão de ser uma pessoa melhor? Que tal, nesse final do ano, você decidir sair da infantilização, da reclamação, da queixa, da vitimização e se transformar numa pessoa adulta, responsável pela sua vida e disposta a arrumar no caminho da sabedoria, a transformar suas experiências em aprendizado permanente? Que tal você se conectar ao caminho do seu coração? Que tal você acordar todos os dias com alegria? Que tal você simplesmente não dar espaço para o pessimismo, para a negatividade dos seus pensamentos, para a fofoca, para a intriga, para a inveja, para o ciúme, para a vergonha, para a culpa? Que tal você acreditar que o mundo depende exclusivamente de você para ficar melhor? O mundo que você vê pela janela da sua compreensão da realidade pode ser mais colorido. Essa janela pode ser mais linda, pode ser mais trabalhada. Que tal você exercitar o amor ao próximo? Que tal você exercitar a compaixão? Que tal você exercitar a auto-compaixão, o perdão, o auto-perdão? Que tal você ir para um lugar vibracionalmente, com a frequência elevada? Que possibilita despertar no seu corpo a inteligência inata de se auto-curar? Que tal você se libertar da dependência química dos medicamentos? E andar mais de pé descalço, abraçar uma árvore, tomar um banho de cachoeira, um banho de mar? E se conectar à inteligência inata que habita em cada cela do seu corpo? Em cada bactéria que trabalha 24 horas pelo seu bem? A inteligência inata do seu coração que te conecta ao caminho, ao teu caminho de luminosidade? Que através da intuição te manda recados perfeitos da criação? Estimulando-o a ir para um lugar onde você se sinta seguro, onde você se sinta segura? Um lugar de sabedoria perene, um lugar de coragem, um lugar de amor? Que tal você florescer para a vida? Que tal você se encantar com a existência? Então olhe todos os dias no espelho e diga a essa pessoa que eu vejo aqui, ela é maravilhosa, ela é encantadora E ela tem dentro de si todas as ferramentas, todas as habilidades e as infinitas possibilidades De ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais feliz e de fazer a diferença no mundo Decida-se, decida-se agora a fazer a diferença na sua vida Decida-se agora a ser uma pessoa mais feliz Decida-se agora a ser uma pessoa mais saudável Decida-se agora a cuidar dos seus telômeros Parar de encurtar os seus telômeros Cuidar dos seus cromossomos, cuidar das suas células Cuidar de toda a informação que chega até você Para que você possa desfrutar uma vida decente Uma vida sábia, uma vida empoderada, uma vida iluminada Então nessa vibração De conexão com a nova vida Mande um sinal de merecimento Mande um sinal certo para o universo Para que você possa acessar o que está disponível para você Mande um sinal com o endereço certo Para que você possa desfrutar de uma vida longa De longa vida e com muita qualidade e com muito amor